Música Olha como é a fé que move montanhas Meu parceiro está ali desanimado Porque Não estamos pegando peixe Eu disse para ele que a fé move montanhas Vou pegar um aqui agora para ele Se animar um pouquinho Música Pelo menos essa era a intenção De animar meu parceiro Música Mas ele está tão desanimado Aí galera saiu a primeira traíra aqui Na stick Cara, o isca boa Pronto Olha aí galera Uma traíra, o Adriano pegou um piau ali também Saiu a primeira traíra aqui galera Essa é a stick Como sempre eu estou Isso que eu estou salvando minhas pescarias Não deu pra fazer a captura dela Porque foi logo na primeira jogada da isca que ela pegou Mas ainda não tinha ajeitado aqui Na câmera Vamos soltar a bichinha aqui agora Vai lá Tchau 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 Obrigado.